E amanhã dessa sexta-feira começou com o jogo entre Brasil e Costa Rica. A seleção estava pendurada até o final do segundo tempo. Achei bom o jogo, mas acho que a Costa Rica estava bem em cima, né? E aí foi bem sufoco o jogo de hoje. O Brasil tentou algumas alternativas que não deu certo, depois tentou outras e foi tentando até que achou uma que funcionou. Acho que tem que ser assim mesmo. Os dois gols vieram nos acréscimos e os técnicos se multiplicam. O Neymar chorou e tudo mais. Eu acho que quando ele chorou foi um alívio para ele, né? Porque a pressão normalmente do time vai para ele, porque ele é o mais conhecido. E acho que aquele choro dele foi um choro de alívio, até porque ele estava levando uma pátria nas costas, né? O que tem mais é melhorar, né? Porque é para a alegria da gente. Nem sei se eu vou chegar até a próxima Copa. Barba branca, cabelo branco. No centro de Porto Alegre, onde há um telão instalado para a transmissão dos jogos, mesmo horas após a partida, muita gente ainda vestia a amarelinha. Andréia espera que com mais confiança na seleção, aumentem também as vendas. Esperamos que melhore, né? Nós possamos vender mais camisas. Por enquanto está fraco ainda. No próximo jogo, Brasil enfrenta a Sérvia, na quarta-feira, às três horas da tarde. Acho que vai ser uns 2 a 0 de novo. O Brasil está renascendo das cinzas. Para mim é a Fênix, que está renascendo. E como uma alma gaúcha, vai ser aguerrido. Isso é um paulista falando, hein? E vamos até o final e seremos ex-campeões. O Ministério da Saúde recomendou a continuidade da vacinação contra a gripe em todo o país até o fim dos estoques. A campanha nacional terminaria oficialmente nesta sexta-feira. No Rio Grande do Sul, a autoridade sanitária informou que os municípios têm autonomia para decidir se mantém a vacinação conforme a taxa de cobertura dos grupos prioritários. Em Porto Alegre, a Prefeitura já anunciou que vai manter a vacinação para toda a população, com destaque para crianças e gestantes que apresentam a menor taxa de imunizados, com pouco mais de 53%. O índice geral de cobertura dos grupos prioritários na capital gaúcha é de 76%. Em todo o Rio Grande do Sul, o índice chega a 80%. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% do público-alvo. O Ministério da Saúde é vacinar 90% do público-alvo.